Primeira epístola de São Paulo, os Coríntios, capítulo de número dois. No último final de semana aconteceu em breves o congresso de oitenta anos da Assembleia de Deus, uma festa de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim foi a primeira noite do congresso de oitenta anos da Igreja Assembleia de Deus, em breve. Os dias treze, quatorze e quinze de outubro foram impactantes em breves. Estiveram presentes todos os polos, departamentos, pastores, obreiros, caravanas das cidades vizinhas, autoridades eclesiásticas e políticas de todo o Brasil. Entre eles, o deputado estadual e vice-presidente da Alepa, Lute Rebelo, falou sobre o seu compromisso com o povo cristão. Eu estou aqui do lado do deputado Lute Rebelo, deputado Lute, para dar oportunidade para transformar a vida dos brevens. A diretora do Grupo Marajó de Comunicação, Thaisa Rebelo, fala sobre a importância desta amada igreja. Me sinto em casa duas vezes, né? Em breves, na Assembleia. Para quem não sabe, eu já sou da Assembleia há muito tempo. Então é uma honra para a gente estar aqui, ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, lembrar a gente do nosso chamado, né? Nós que somos jovens, não pode perder tempo, tem que fazer a missão. E para a gente é sempre uma alegria participar. Thaisa, que mensagem você daria do seu coração para o coração de todo esse povo que está participando dessa festividade cristã aqui? A Seara é grande, bora trabalhar. Eu estou aqui do lado do gerente da empresa de navegação Bom Jesus Breves, Gustavo Rebelo, que fez questão de vir aqui e participar desse momento especial. Gustavo, que mensagem você deixa para todo esse povo aí que recebeu vocês com todo carinho? É um momento de muita felicidade, Rodrigo, a gente está aqui prestigiando. É sempre bom a gente estar falando de Deus, falar de amor, de amor ao próximo. A gente como empresa, como grupo, a gente sempre, na medida do possível, é estar acompanhando juntas as ações para estar ajudando as pessoas, para tentar servir o próximo. Vereador Renaldo Aguiar, momento de festa para o povo religioso, né? Para o povo da Assembleia de Deus. 80 anos de história de evangelização dessa igreja em Breves. Você, como brevense e como político, fez questão de participar dessa festa tão grandiosa aqui no município, né? A gente só tem aqui a agradecer a presença da igreja no município de Breves, que vem trabalhando aí no campo espiritual ao longo desses 80 anos, buscando evangelizar, trazer a palavra de Deus, colocar no coração das pessoas a esperança de uma nova vida, de uma salvação e de uma vida renovada, de uma igreja viva, de uma igreja que se renova e, principalmente, que busca trazer a sua participação, não só no campo espiritual, mas também no campo social. Esteve presente também o pastor e deputado federal, Marco Feliciano. E para vocês, o senhor deixa uma promessa. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os ouvidos não ouviram. Aquilo que não subiu ao seu coração. É o que Deus tem preparado para a nossa geração. Marco Feliciano falou da sua felicidade de estar em Breves na Ilha do Marajó. Pastor Marco Feliciano, eu sei que o sentimento no seu coração é um dos melhores nesse momento, né? Sem dúvida. É uma alegria estar de volta aqui na cidade de Breves, nessa oportunidade, nos 80 anos da nossa igreja. Não é sempre que se faz 80 anos, é uma vez só na vida. E eu me sinto muito honrado de ter sido lembrado pela igreja para poder ser o mensageiro dessa noite. Tenho algo no meu coração que Deus já plantou para passar a igreja e vai ser uma noite espetacular. Pastor Marco, que mensagem você deixaria para o povo de Breves, para o povo da Ilha do Marajó, o povo dessa região, uma mensagem de fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Não desistam da fé nunca e se preparem, porque Jesus está voltando. O planeta Terra está regurgitando, os países começam a guerrear. Israel, que é a figueira para onde nós temos que olhar, está sendo abalada por uma guerra agora, nesse momento. Os valores estão perdidos, conceitos perderam... O ser humano perdeu a noção do que é o respeito à vida. Estamos no final dos tempos. Então você não deixe Jesus por nada. Se apegue a Ele, porque em breve nós vamos sair desse mundo para estar com Ele lá na Nova Jerusalém. O pastor presidente da Assembleia de Deus em Breves, Marconi Oliveira, agradeceu a todos. O meu coração está alegre. Alegre porque podeu nos dar uma oportunidade de fazer parte de uma história, conhecer uma história. Olha, eu costumo dizer assim, igreja, igreja no sentido coletivo, ela não tem dono. A porta dela é pública, a porta dela está aberta a qualquer pessoa que queira se encontrar, se libertar. Quantas pessoas precisam apenas de um abraço, apenas de um primeiro passo para se encontrar com Jesus. Então as portas estão abertas, você procura uma igreja. E eu costumo dizer assim, não é a Assembleia de Deus que salva, quem salva é Jesus. Se você se identificou com o Evangelho em uma outra denominação, vai lá, se encontre com Jesus. A Bíblia está aberta, a porta está aberta, o convite está aberto. Abre o teu coração, se encontre com Jesus. Parabéns a todo o povo assembleiano, pastor. Viva a Assembleia de Deus em breve, viva os 80 anos e vamos escrever mais uma outra história. Segundo o pastor Marconi, as programações dos 80 anos da Assembleia de Deus, em breves, seguem até o final do ano no Templo Central e em todas as congregações. Congresso de 80 anos da Assembleia de Deus em breves. Deus seja louvado e que a palavra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo seja pregada. Assembleia de Deus em breves. Feliz 80 anos de história. Saia da frente, Satanás! Estamos em guerra!